Eduardo Barão aqui com a gente para trazer informações sobre a greve de trabalhadores nos Estados Unidos. Fala, Barão. Olá, boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. Cerca de 13 mil funcionários de grandes montadoras americanas decidiram entrar em greve nessa madrugada. São trabalhadores da General Motors, da Ford e também da Estalantes, responsável pela fabricação dos veículos Chrysler. É a primeira vez nos 88 anos de história do sindicato dos trabalhadores de montadoras em que ocorre uma greve simultânea envolvendo essas três grandes empresas. Os trabalhadores pedem melhores condições no pagamento de benefícios relativos justamente aos lucros das empresas. Há um entendimento que houve um esforço durante a pandemia que deveria ser melhor recompensado. Os trabalhadores também pedem um esclarecimento de uma situação que está acontecendo aqui nos Estados Unidos referente a investimentos em carros elétricos. Muitos temem que com esse investimento do governo federal, do governo Joe Biden, eles vão perder empregos, em especial aqueles que trabalham em peças ligadas à combustão dos veículos. Inicialmente, não haverá um grande problema para a indústria, já que os estoques estão cheios neste momento, mas se essa greve demorar, os prejuízos podem ser bilionários para a indústria americana automobilística. Obrigado. Obrigado.